Um grande incêndio consome uma área às margens da BR-153, perto do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Quem está lá é a Jaqueline Mendonça e traz informações para a gente. Jaque, está muito perto aí do Oscar Niemeyer, ameaça as instalações. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Olha, no momento não mais, tá? A parte aqui do lado da Geo 020 foi completamente controlada. Ainda continua um pouco de fogo ali nas margens de um rio que fica aqui numa depressão ao lado do Oscar Niemeyer. Mas longe, né? O Centro Cultural está a salvo neste momento. E a gente sabe que com o vento, a vegetação seca, a situação complica ainda mais. Nós estamos aqui ao lado do Capitão Alisson, do Corpo de Bombeiros, para a gente entender como que está sendo feito esse trabalho de vocês aqui. Boa noite. Boa noite. Todo o trabalho do Corpo de Bombeiros, ele está... Nós fizemos uma ampliação do efetivo nesse período que a gente chama de Operação Cerrado Vivo. É um período de estiagem, um período que tem uma seca muito grande, um calor intenso. Então, nós temos as guarnições de prontidão 24 horas justamente para atuar. Esse incêndio mesmo foi um incêndio que iniciou na parte da manhã, às 11 horas da manhã, num foco um pouco menor, vindo das margens da BS-153 para cá. Depois teve um novo combate às 13 horas. E às 16 horas ele veio mais intenso, que é um horário de pico, que o calor está muito forte. E aqui, como sendo uma região de aclive e declive, uma depressão, ele avançou muito rápido e nós trabalhamos em três frentes. Uma frente na BS-153, uma na GO-020 e a outra de preservação aqui das regiões vizinhas, tanto a população quanto o Oscar Niemeyer. A gente vê aquelas chamas ali, está controlado. Exatamente. As equipes que vieram da BS-153 direcionaram o fogo mesmo. Isso aí foi planejado para uma região que a gente chama de Aceiro Natural. Como tem ali uma nascente de rio e nós temos um muro aqui também, um muro de arrime que é feito pela própria região do Oscar Niemeyer, a gente direcionou para que o fogo findasse ali. Está tudo dentro do esperado. Você que precisa passar aqui nas imediações, BR-153, GO-020, cuidado, viu? Tem fumaça na pista. A situação aqui está controlada, mas mais cedo as chamas chegaram bem próximas aqui ao muro do Oscar Niemeyer, mas agora está controlado. Do lado de cá, o lado da GO-020, já não tem mais incêndio. E agora a gente vê aquele último ali, que segundo o bombeiro, foi pensado justamente ali para acabar dentro de um rio. Fernanda, Carlos? Obrigado, Jaque.